E os cursos de educação à distância estão ganhando cada vez mais espaço. As instituições de ensino investem nesse segmento. Em Presidente Prudente, a previsão é de um crescimento anual de 30%. Estudar pela internet foi a maneira que o Luiz Fernando encontrou para cursar uma nova faculdade. Ele, que já é formado em medicina veterinária, está fora da área há um tempo e até já investiu em um negócio próprio. Por isso, a escolha agora pela administração. Como ele vive correndo, o curso online foi uma mão na roda. O EAD permite que você manipule, que você regule seus horários para estudar e tem também a questão do valor, que o ensino à distância hoje é um pouquinho mais barato que o presencial. Mesmo que o curso de graduação é de uma universidade de Presidente Prudente, cidade onde ele mora, a opção pelo EAD, a educação à distância, foi pela comodidade. A plataforma te avisa tanto pelo computador quanto pelo celular dos prazos das atividades, dos prazos das provas, já vem as notas também muito rápido. Então, para mim, está sendo muito bom. É muito organizado, que facilita bastante a vida de quem não tem tempo hoje para ir à faculdade. A procura por esse tipo de ensino vem crescendo, segundo a coordenadora de EAD da Universidade de Presidente Prudente. São oito cursos à distância e a previsão é aumentar. Saímos de um aumento de praticamente 80% a 90% de um ano de 2015 para 2016. E agora a gente tem trabalhado com uma meta de 30% anualmente. Substituir o presencial pelo virtual, apesar de que hoje em dia ninguém vive sem a internet, ainda é algo novo quando se fala em educação. Mas, na prática, só o que muda mesmo é o cenário. Sala de aula fica vazia. O suporte online é cheio de ferramentas. Ele tem livro-texto disponível para ele, web-aulas, ele tem aulas virtuais, aulas em tempo real realizadas pelos professores. E são todas aulas gravadas que ele pode acessar onde ele estiver. Mas e a relação aluno-professor? Sim, ainda é um desafio. Mas, diante de todas as ferramentas que são disponibilizadas, o comportamento se torna, segundo o coordenador de cursos EAD, até mais favorável ao aprendizado. Nós temos o tutor online que ele tem o papel motivacional. Se o aluno deixou de entrar na plataforma, se o aluno deixou de fazer uma atividade na data que é especificada, esse tutor já entra em contato com ele, muitas das vezes até ligando para o aluno, cobrando, querendo saber o que está acontecendo. A Natália é prova de que a educação à distância funciona. Ela, que também faz graduação em administração, aproveita os intervalos do trabalho, o horário de almoço, para estudar. Eu faço meus horários. A pressão que eu tenho é mim mesma. Deu seguir, deu querer, deu fazer. A Natália chegou a fazer o curso de forma presencial, mas não dava conta de organizar o tempo. Agora, pelo tablet, com a possibilidade de acesso em qualquer lugar, ela diz que até o aprendizado melhorou. A faculdade disponibiliza muitos recursos para mim estar aprendendo. Livro, filme, videoaula, slide, PDF. Um conteúdo é bem mais diversificado, que faz o aluno interagir.